E olha, a maré deve chegar ao nível de 2.4 por volta das 5 horas da tarde de hoje e por isso a Defesa Civil Municipal está em alerta para os alagamentos. Pois é, Samara. E a área mais atingida deve ser mais uma vez o bairro 13 de julho. Por isso, ações foram intensificadas para minimizar os problemas. Vamos chamar ao vivo Jéssica Cruz que tem mais informações. Jéssica. Bom dia, Aline. Bom dia, Samara. Eu estou aqui na Praça da Imprensa, no bairro 13 de julho, justamente uma região em que quando tem maré alta é uma região que alaga. Hoje cedo, por volta das 4h40, 4h30 da manhã, já teve maré alta aqui na região. Agora a situação é um pouco melhor. Isso, essa situação um pouco melhor, pode ser consequência, inclusive, de uma obra que foi feita durante a semana passada pela Prefeitura, que foi a limpeza dos canais de drenagem. Ontem nós acompanhamos também toda essa movimentação com relação à maré alta, porque por volta das 4h da tarde teve também esse problema aqui na região, não só aqui como também na zona norte da capital. Vamos acompanhar a matéria? A previsão da Defesa Civil Municipal era de maré alta, de até 2,3 metros nesta segunda. Por volta das 4h da tarde, o previsto aconteceu. Uma das regiões mais afetadas foi a zona norte, no Bugio. O Rio do Sal tomou conta das ruas. O transtorno foi registrado por moradores. No bairro 13 de julho, o registro feito do alto mostra uma das principais avenidas do bairro completamente alagada. Na avenida Criso Cruz, próximo à Arena Batistão, não foi diferente. O morador da região lembra das dificuldades enfrentadas há duas semanas, quando teve maré alta. Foi do sábado antepassado. A gente teve que esperar a maré arrefecer, naturalmente, em torno de uma hora, uma hora e meia. E aí foi escoando e melhorou a situação. Com muita água, o trânsito fica lento, as pessoas precisam ter um pouco mais de atenção e não necessariamente isso acontece, você sabe, né? Uma outra coisa que me preocupa é com relação à garagem do piso, porque isso pode também trazer algum prejuízo material. A gente não tem como evitar completamente essas enchentes, mas temos como aumentar a capacidade do bairro em absorver essa água. Então fizemos um trabalho de drenagem, de limpeza dos bueiros, da tubulação, da sarjeta, de todos os equipamentos que compõem a drenagem urbana do bairro Três de Julho. E agora estamos iniciando um trabalho de rebaixamento do canal. A Defesa Civil Municipal faz alertas para os próximos dias, quando a alta pode chegar a 2,4 metros. É provável que amanhã o impacto seja um pouco maior. Amanhã será por volta das 17 horas e todo esse trabalho da Prefeitura de Aracaju em minimizar esses impactos será redobrado nessas áreas para que a gente tenha o menor transtorno possível para a população. Pois é, hoje a previsão é de que por volta das 5 da tarde tenha novamente a maré alta e amanhã, dia 11, quarta-feira, também maré alta em dois momentos. De manhã às 5h20 da manhã, mais ou menos esse horário, e também pela tarde às 5h43 da tarde. Vamos ficar atentos, né? E a gente pede que as pessoas também registrem esses momentos e que chamem a Defesa Civil em caso de algum problema que atinja alguma residência, algum condomínio. É bom ficar atento. Samara Aline. Muito obrigada, Jéssica, por sua participação. E a gente volta daqui a pouco com você.